Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Gente, não posso deixar de fazer máscara porque gera muita renda para bastante gente e a gente tem que entender, né? E obrigada pelas mensagens que eu recebo, dos agradecimentos de todos vocês, eu fico muito feliz. A intenção aqui é ajudar, tá? Então, nós estamos fazendo isso, né? Nos ajudando, tá? Muito obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho de vocês, eu fico muito feliz. Quero fazer um pedido especial, me sigam no Instagram que eu estou fazendo live pelo Instagram, tá? Só é colocar Lulamper no Instagram que vocês vão me localizar, tá? Mas mesmo assim o link está aqui na tela e na descrição do vídeo também. Então, ontem eu fiz uma live, foi muito legal, tá? E obrigada a todos vocês que estão mandando mensagem pelo direct no Instagram, nós estamos interagindo bastante, que ali é eu mesmo, tá? Que estou interagindo, que estou respondendo, tá? Então, você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que serão todos muito bem-vindos e eu fico muito grata. Então, um grande beijo para vocês. Ah, eu estou deixando o link aqui abaixo para você imprimir os moldes em PDF nos tamanhos PMG e GG, ok? Então, um grande beijo e vamos começar. Se cuidem, gente, tá? Gente, eu estou usando o tricoline de algodão. Vocês vão pegar as duas peças, dobrar ao meio, né, o tecido, e cortar do mesmo tamanho do molde. As duas peças laterais, duas peças de 13 por 6 centímetros. Elástico. Duas peças, eu estou usando o número 6, mas pode usar o número 8, número 10, tá? 13 centímetros. Agora eu vou fazer isso. Vou pegar aqui, olha. Direito com direito, dobrei direito com direito, vou passar aqui um pezinho de máquina. Aí eu venho aqui no outro, direito com direito, passo também um pezinho de máquina. Aqui. Aí eu vou juntar as duas peças. Vou pezinho de máquina aqui, e o outro aqui. E vou desvirar a peça, tá? Vou fazer uma costurinha rente e rebatendo, ok? Então, gente, desvirei, passei a ferro. Olha, eu sempre gosto de deixar, mas esse é opcional. Eu puxo o forro um pouquinho pra fora, só pra fazer um detalhe na parte de cima, olha. Mas não precisa fazer. Se quiser, faz só no azul mesmo, tá? Como eu fiz aqui, ó. Aí passei aquela costurinha rente aqui, bem perto dessa borda. Costurinha bem rente, tá? Agora, olha, fica assim. Agora nós vamos fazer isso. Vocês vão pegar... Olha, isso aqui que eu faço é pra facilitar a vida de vocês, tá? Pra não ser um molde todo cheio de detalhe. Assim fica melhor. Vocês vão medir daqui. Olha. Bem da parte azul, tá? Pra cá, quatro centímetros. E marca. Do onde marcou os quatro, mede mais quatro centímetros. Tá? A mesma coisa eu fiz aqui. Quatro. E mais quatro. Daqui pra cá, tá? Agora nós vamos fazer isso. Observe. Aqui a parte de cima. Aqui tá a marcação. Né? Os quatro centímetros. Eu pego. Eu já passei a ferro, tá? Marquei. E fiz assim, olha. Passei a ferro. Aqui. E fiz aqui, olha. Primeiro eu fiz assim. E passei a ferro. Bem aqui onde eu coloquei as marcações. Tá? Aí eu fiz aqui novamente, olha. Dobrei. E passei a ferro. Tá? Agora nós vamos fazer isso. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer do outro lado. Pega essa parte aqui. Deixa eu fazer assim. Esse outro lado aqui. Olha. Aqui tá a marcação, né? Dos quatro centímetros. Eu venho com essa marcação até aqui, olha. Bem nessa pontinha aqui. Aí eu pego a outra marcação. Eu venho com ela próximo aqui, olha. Essa outra prega que eu dei. Não é em cima. Não é bem junto. Fica aqui mais ou menos uma distância dessa prega pra essa de meio centímetro. Mais ou menos não. É meio centímetro, tá? Deixa aqui, olha. Pronto. Vai ficar assim. Olha, dessa prega aqui que eu tô dobrando pra essa, fica um intervalo aqui de meio centímetro, tá, gente? Tô explicando bem que é pra não ter problema de não fazer a máscara, porque... E essa máscara é muito confortável. Pronto. Aí fica assim, ó. Aqui, ó. Assim. Aí agora é fazer isso. Olha, já marquei, né? Agora é medir daqui, essa parte aqui, né? Que tá solta. Pra cá. Daqui pra cá, três centímetros. Tá? Olha. E aqui faz isso. Assim. Se eu ia dobrar daqui pra cá. Deixa eu marcar. Olha, se quisesse, eu ia fazer isso aqui. Marca. Dessa pontinha aqui, onde eu dobrei. Aqui, ó. Dessa segunda dobra pra cá. Pronto. Faz isso dos dois lados. Marca. E corta. Olha, fica assim. Olha, fica assim. Olha, fica assim. Tá? Faço isso dos dois lados. Depois que eu fiz isso, aí eu vou passar aqui uma costura, tá? Pra prender essas pregas. Sabe aquela costurinha aqui, menos de um pezinho de máquina? Só pra prender. Porque depois que fizer isso, nós vamos posicionar essa parte aqui. Tá? Deixa eu prender logo essas pregas, né? Aí eu vou mostrar pra vocês como faz isso aqui, que é mais fácil, tá bom? Eu vou só passar uma costurinha aqui, só isso. Fazer dos dois lados. Então, gente, olha como é que ficou aqui. Os laterais. Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Fica assim, ó. Vamos pegar aqui. Olha, eu cortei, né? Muito direitinho. Olha. Percebe que as preguinhas ficam desse jeito, tá? Isso é bem simples de fazer. Agora, vamos encontrar o meio. Aqui é o meio. Olha. E o meio daqui também. Fazer isso. Coloca marcação aqui com marcação. Que é o meio. Posiciona aqui. Passa um pezinho de máquina aqui. Coloca pra esse lado. Olha. E faz isso nas laterais. Aqui e aqui. Aí, dobra. Todos meus vídeos de máscara, né? Que eu uso dessa forma. Eu ensino como fazer, tá? Aqui, ó. Olha. Aqui vai ter uma costura, né? Essa dobrinha aqui, fica bem rente a costura. Então, eu tenho que dobrar e colocar em cima da costura. Essa dobrinha aqui, ó. Vai ficar certinho. Então, eu vou virar aqui um centímetro e meio. Olha. Dobra. Dobra um centímetro e meio e dobro novamente. Aí, passa uma costura prendendo. Dá um nó e esconde esse nó. Tá? Então, vamos pra máquina. Gente, vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, ok? Ok? Ok. 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 Olha, gente, como ficou a máscara. Assim. Aqui. Agora, eu vou medir pra vocês, tá? 16 centímetros por 12. Ok? Então, gente, olha a máscara como fica bem confortável. Deixa bem distante, assim, da boca, do nariz. Olha aqui. Esse tamanho é o tamanho G, tá? Eu sempre faço esse tamanho G, porque eu tenho que experimentar. Ou minha filha, né? Tem que também tirar as fotos. E nós usamos aqui o tamanho G, tá? Gente, visitem meu site. Tá aqui abaixo também o link. Lulamper.com.br Quem gosta de lingerie, né? De calcinhas. Lá eu tô disponibilizando os moldes pra venda. Também. Tá? Então, acessem lá e vejam os moldes das calcinhas que eu tenho lá. Tá? Me sigam no Instagram, hein? Quero encontrar vocês por lá. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.